Muito bem, estou ao vivo, acho que estou ao vivo Estou ao vivo? Não, estou ao vivo, agora estou ao vivo Fala aí pessoal, e aí, beleza? Olha só, na live de hoje a gente está chegando na live de número 30 Só para começar falando sobre o que é o tema da live O tema da live de hoje eu vou mostrar para vocês como é que vocês usam audiolivros Ou texto e áudio para quem gosta Mas principalmente audiolivro, né? Contento mais pensado para nativos consumirem Mas como você usa isso, como você pode usar audiolivros Onde encontrar, dicas Vou mostrar até um programa que também é um aplicativo Que você pode usar completamente grátis Para assim detonar com esse tipo de recurso Que tem uns montes na internet Você não precisa botar a mão no bolso para aprender Você vai aprender demais Bom, pessoal, eu quero saber Se vocês estão me ouvindo, está tudo certo aí Porque o YouTube mudou algumas coisas Eu mudei o modo com que eu faço as lives no programa aqui Quero saber se está tudo certo aí Se está todo mundo me ouvindo Se estão me vendo Manda aí no chat que eu Que eu fico mais tranquilo Fala aí, João Beleza? Let's go Eu acho que está funcionando, né? Está de boa Pelo menos o YouTube está me dizendo que está de boa Ah, tudo beleza? Que bom Então olha só Já que está tudo beleza Eu vou começar então falando para vocês Qualquer coisa Se vocês tiverem alguma dúvida Sobre os negócios que eu mostrar aqui Para vocês Vocês me mandam aí no chat Que a gente dá um jeito Que eu dou um jeito de responder Tá bom? Seguinte Primeiro de tudo Qual é a diferença de você usar um audiolivro Um texto Um áudio Para você aprender idiomas A primeira coisa que você deve entender Eu vou falar para que eles servem, né? Para que servem? Para que servem? E depois a gente vai fazer uma aula bem prática Que eu vou fazer bastante junto com vocês Vou mostrar uma maneira otimizada Para vocês usarem esse tipo de recurso Agora, se você pensa Cara, para que serve? Ele serve para criar uma base? Não, ele não serve para você criar uma base Para que serve, então, você usar esse tipo de recurso Da maneira que a gente vai usar? Vai servir simplesmente Para você melhorar a tua compreensão Melhorar a tua compreensão E adquirir vocabulário Fora de lista de frequência Como assim, Lézer? Melhorando a minha compreensão E adquirindo vocabulário Fora de uma lista de frequência Ou Poderia até Colocar até aqui Ou Vocabulário Vocabulário Do meu reino semântico Reino semântico Essa é uma É algo que eu bato na tecla Que é muito importante você entender Que isso vai tirar Assim Economizar horas da tua vida Quando tu quiser aprender um idioma A primeira coisa que você tem que entender é Usar alguma coisa que você lê E também ouve Ele obviamente vai melhorar A tua compreensão Como eu sempre mostro O pentágono aqui para vocês Você usar esse tipo de recurso aqui Vai com certeza melhorar muito O seu vocabulário Que você vai estar sendo exposto A palavra Também a escuta E também a leitura Então na parte da compreensão Você está bem Está bem arrumado Usando esse tipo de curso É interessante Não é um curso muito bom Para você realmente Estourar no teu vocabulário Chegar lá em cima Ou pelo menos aprender ele De uma maneira otimizada Que é como você usar A lista de frequência Para aprender Que eu deixei a live De número 11 Sempre preparada aí Para vocês Agora Se ele melhora A compreensão no geral O que é Eu adquirir um vocabulário Fora da minha lista de frequência Ou Pertencente ao reino semântico Eu vou fazer um desenho Que isso aí é bem facinho De entender E tu já vai pegar O que é esse tipo de vocabulário Que vem de fora De uma lista de frequência Bom A primeira coisa que você tem que entender É que As palavras mais frequentes Você aprende através De lista de frequência Eu sempre falo Dou lives aqui Inclusive sobre isso Se tu nunca participou de uma Continua vindo aí Que uma hora Tu pega uma live Só sobre lista de frequência Mas eu também já te recomendei Para tu dar uma olhada Na live de número 11 Que está sempre disponível Aqui no canal Só que Existem palavras Que são frequentes Somente no teu reino Então Essa aqui É a bolinha Das palavras que a gente usa Bastante no nosso cotidiano Agora Existe uma outra bolinha Chamada A tua bolinha Essa outra Essa grandona aqui As palavras que você usa Agora Existe um certo conjunto De palavras Que não é comum A todas as pessoas Que é uma Que é algo mais Perecido Com a tua própria experiência Em falar aquele idioma Que é essa parte Que eu estou pintando Meio de amarelo Aqui para você entender O que é esse vocabulário Aqui em amarelo É um vocabulário Que você Um ou gosta De alguma coisa São seus hobbies Aquilo que são Seus gostos pessoais Digamos que você Goste de carro Então você sabe Muito sobre carro Peças De tudo Você faz parte De um reino semântico De um conjunto De pessoas Que fala sobre carro O vocabulário Aí é bem diferente De um vocabulário Frequente A toda a população brasileira No caso Que é todo esse outro Vocabulário aqui Tá Então aquele vocabulário Que não é frequente A todas as pessoas Ele é frequente Seu Se você gosta disso Por exemplo Eu gosto muito De séries de fantasia Como aquelas séries De Game of Thrones E coisa nada Então uma das coisas Que eu aprendo Quando eu começo A assistir Quando eu começo A aprender outro idioma Fala aí meu cara Anônimo Beleza Então quando eu começo A aprender outro idioma Uma das coisas Que eu começo a aprender É o vocabulário Sobre aquilo que eu gosto Né E esse tipo de vocabulário Não está em lista de frequência Não é um vocabulário frequente Para todo mundo Mas é frequente para mim Então esse é um reino semântico Agora Quando você usa isso aqui Principalmente audiolivros Daquilo que você gosta Que fique claro Que é daquilo que você gosta Quando usa audiolivros Isso aqui Quando usa Quando usa Eu já vou mostrar Onde você Onde você encontra eles Audiolivros Livros Daquilo Que tu gosta Né Se tu usar audiolivros Daquilo que tu gosta Vou deixar até Em amarelinho aqui Você começa a adquirir Um vocabulário Que é próprio seu Daquilo que você Dos seus gostos pessoais E aí sim Quando você vai interagir Com um nativo Você pode falar Sobre aquilo que você mais gosta E você tem um vocabulário Suficientemente Preparado para isso E agora Por que que eu estou te contando isso Por que que eu te contei Essa história Que quando você caça Vocabulário Dentro do audiolivro Que tu está usando Você está aprendendo um vocabulário Que pode ser que não seja Frequente para as outras pessoas Mas é frequente para você Porque você escolheu O audiolivro Ou seja Você escolheu aquele recurso Que tu vai consumir E esse recurso Que tu vai consumir Ajuda você a aprender Vocabulário sobre ele E é um gosto pessoal seu Como é um gosto pessoal seu Você vai aprender Vocabulário sobre ele Agora Quando você vai conversar Com as outras pessoas E você não usa Esse tipo de coisa Para que não servem Para que não servem Para que não servem Não servem E geralmente São usados Para criar base Criar uma base No idioma E aí tu usa Tu usa Texto Preparado É como aqueles textinhos Bem preparadinhos Tipo João tinha uma fazendinha João plantar melancia Maria era sua esposa Mais ou menos isso Esse texto Esse tipo de coisa Não ajuda muito Você criar uma base Como é você aprender Palavras frequentes Então A gente guarda Eu pelo menos E recomendo para vocês Que Eles servem principalmente Para você melhorar A tua compreensão É adquirir vocabulário Sobre aquilo que você mais gosta Dos teus rendos semânticos Então eu recomendo Que você passe A minha terceira Para a gente já passar Para onde Você encontra eles Então Recomendo Que você use Depois De ter Adquirido Um certo Vocabulário Lá em listas de frequência Mesmo como eu mostro Aqui dentro do canal E aí sim Você pegando E tendo só um corpo Quando você Um corpo de vocabulário Você passa a usar Esse tipo de recurso Quando está Na maneira certa Do modo certo De você fazer E aí quando Você tem vocabulário O suficiente Para fazer isso Nossa Enocas vai embora Tu aprende aquilo que tu gosta Com o vocabulário Que tu gosta E aí você cresce E se expõe Aquele idioma De uma maneira inteligente De uma maneira Que você goste Que você se apaixone Por isso Às vezes o pessoal Está cansado Não quer ficar Se expondo a material Chato Aí quando você chega em casa Você tem um ânimo Porque está na hora De você finalmente Usar aquele recurso Que tu gosta tanto Um exemplo meu Isso aqui que eu estou falando Para vocês Vem bem da minha rotina De aprendizado Um exemplo meu É que eu Todo final de tarde Quando já Parei de trabalhar Quando cheguei do trabalho Eu pego O meu Ódio livro de francês Agora Que eu voltei A dar uma praticada No meu francês Então Eu pego aquele meu Ódio livro Que eu gosto tanto A gente vai ver ele aqui Eu vou fazer ele junto Com vocês Com o programinha Que eu vou passar Cara Eu gosto muito Eu mal vejo a hora De acabar o trabalho Para eu começar Esse negócio Porque eu realmente Gosto disso Porque eu gosto Daquele ódio livro Eu gosto do trama Eu gosto do livro É algo Que me apaixona Pelo idioma E quando você faz isso Também ajuda Agora Onde a gente vai usar E agora eu vou falar Sobre isso Onde a gente vai encontrar Onde encontrar Onde encontrar Tá bom Vou falar sobre Onde você encontrar Esse tipo de áudio Que é maneiro No caso Para você usar Tá bom Então Já falei isso Os para que serve Agora eu vou falar Sobre os sites mais famosos Sobre áudio livro Tá bom Vou até picar Esse negócio aqui Para ficar mais bonitinho Onde encontrar Coloca Para que serve Onde encontrar Tem alguma dúvida Para que serve Cara Para que serve Simplesmente Para aumentar a compreensão E aprender o vocabulário Do teu próprio Renato semanético Não é bom Para tu criar uma base De palavras frequentes Ou pelo menos De palavras mais usadas Ou para você tentar Sair do iniciante O melhor modo De você sair do iniciante É fazer Como eu venho recomendando aqui Como eu falei na live Todas as lives Que estão disponíveis Aí no canal E falo tanto nos vídeos aqui Então você aprender As palavras mais frequentes Se expor De uma maneira inteligente As mais fáceis Depois a mídias Mais difíceis Aí eu quero passar Para você Onde é que você vai Encontrar esse tipo De material Antes eu vou recolher Isso aqui Para que não fique Bagunçado O nosso pdf Que o pdf De hoje Vai ter Também vai ter Uma senha Como de prate Beleza? Fala aí Vladimir Beleza? Então Basicamente isso Guarde um pouco Espere Crie uma base Usando lista de frequência E se expondo A um material Que é um pouco mais facilitado No começo Quando você ganha Um certo corpo De palavras frequentes Você já passa A usar esse tipo de recurso Onde você vai encontrar? Bom Eu vou passar Para três idiomas diferentes Que é o que a maioria De vocês está aprendendo Que é O espanhol O francês E o inglês A maioria de vocês Gosta desses três idiomas Estão aprendendo Desses três idiomas Eu vou passar Para esses três Mas há mais sites Para outro Há sites Para outros Para outros idiomas Que eu vou também Deixar no pdf Se vocês me deixarem Uns likes Nessa live Eu vou mandar O pdf com mais sites Para vocês Em outros idiomas Bom Primeiro de tudo O espanhol Onde você vai encontrar Para espanhol O espanhol tem o site Da Alva Cara assim A Alva é uma pessoa Incrível Ela já fez uma parceria Comigo uma vez E eu abri o site dela O site dela é bem antigo E é para espanhol Tá bom E ela tem um carinho Muito interessante Ela assim Deve ter mais de cinco Seis mil Vou deixar o link Vai estar no pdf Tá bom E ela tem um carinho Muito especial Com o tratamento Dos áudios E como ela lê Então quando você Acha um autor Que te interesse E vai ler Eu selecionei um aqui Que é um que eu gosto Muito de espanhol Que é o Miguel Deunamuno Quando você escolhe um Por exemplo Las Terreiras Que é um dos livros dele Só para vocês escutarem Como é o tratamento De áudio Fala aí Bruno Fala aí Liliane Olha só A gente vai fazer junto Daqui a pouquinho A gente vai começar A fazer junto isso Eu vou fazer junto com vocês Eu só quero que vocês Escutem um pouco Da qualidade dos áudios Dos livros Que eu vou passar Dos sites aqui Para vocês Para vocês entenderem Que a qualidade é boa Todos os livros Estão de domínio público Não é nem um pouco De pirataria E é totalmente legal Você usar E também acompanha O texto junto Então é bom Que aí você já se expõe Em algo interessante E tem uma cacetada Basta tu procurar Tô falando de espanhol Mas já vou falar Sobre o francês Que é um site diferente E também sobre o inglês Que também é um site diferente Então só vou colocar meu fone E ter certeza que Vocês também estão ouvindo O que eu vou ouvir Para que a gente Escute um pouquinho Da Da Do áudio dela Aqui para vocês entenderem Mais ou menos Como é que é o tratamento Vamos ver Isso Ótimo Vocês estão ouvindo Olha só Ela bota Ela bota umas musiquinhas Até no começo Eu vou passar lá para frente Tá Ótimo Ótimo Você vê que a qualidade é boa Então o site Que eu tô recomendando aqui Para você é bem interessante Dá uma olhada lá Se você tá aprendendo espanhol Se o site vai ajudar bastante Tá bom Dá uma olhada Nos autores lá O site dela é bem antigo Mas ainda funciona Ela continua lendo É uma senhora bem Uma senhora bem Inteligente assim Do ponto de vista De material De leitura Do que ela selecionou Ali É bem interessante Tá Vou te mostrar agora De francês Tá bom Deixa eu ver Aliás Eu descobri Que é a nossa semana Fala aí Bruno Seu conteúdo é diferente Quando eu abrir Turma Para a comunidade Deixa eu abrir Meu calendário Aqui Só um minutinho Abril Maio Junho Cara Vai abrir Vai abrir Só em junho Tá Provavelmente Na primeira Segunda semana De junho Eu vou notificar Todo mundo Que vai ter evento Mas antes da comunidade Abrir Eu faço um mega evento Para você saber mais Sobre Como é aprender Idiomas A maneira poliglota Como eu digo Há três habilidades Poliglotas Que se você desenvolver Elas Pode aprender Qualquer idioma Construindo uma fluência De cinco anos E apenas de nove meses Se você tiver Essas três habilidades Esse é o meu intuito Nesse evento Mostrar essas três habilidades Para você Tá bom Então Sempre quando eu abro a comunidade Eu faço um mega evento Do bastante material Bastante conteúdo Bastante coisa Beleza Então fica a dica aí Provavelmente vai ser Na primeira semana De junho Provavelmente Beleza Ah sim Eu coloquei Alive Learning Eu vou colocar no PDF Mas tudo bem Vou passar Vou passar Olha aqui Vou mandar no chat Para vocês Para vocês já irem vendo No caso Se vocês quiserem Aí vocês já dão Já dão uma olhadinha Mas eu vou colocar no PDF Beleza Vai ficar aí no PDF Sou o primeiro Vou passar agora Vai ter no PDF Vai ter uma senha Vou passar agora Um de inglês Beleza E aí Depois que eu passar O de inglês Eu vou mostrar para vocês Como é que vocês fazem Primeiro eu passei os recursos Depois eu vou mostrar Como a gente faz E por último Eu deixei uma cereja Do bolo Bem interessante Que é um programa Que você pode usar Para fazer isso E é deliciosíssimo De usar Porque ele foi Tudo pensado Para você usar Audio livro Para aprender idiomas E é muito fácil De usar É gostoso De usar Vou mostrar para vocês Também como vocês usam Um programa Que é completamente grátis Você pode usar Inclusive no seu celular O Android Funciona no PC Funciona também no Android Eu vou mostrar lá no final Como é que você usa Os botõezinhos A gente vai fazer um pouquinho Juntos Vocês vão embarcar Numa viagem comigo Na minha rotina de francês De final de tarde Quando eu chego mais ou menos Essa hora Eu começo a estudar Meu francês Vamos estudar um pouquinho Junto aí Ver como eu Hoje em dia Estou estudando francês Estou melhorando meu francês Tá bom? Então vamos lá falar Inclusive sobre o francês Um site interessante O site que eu vou passar Para vocês Do francês É o Literature Radio Esse site é incrível Eu conheço os Os produtores As pessoas que fazem eles O site E aí Eles tem também Um gosto De audio livro Que é incrível Por exemplo Tem os três mosqueteiros Aqui E também a qualidade É muito boa Você escolhe Eu cliquei no No nome do Alexandre Não cliquei no nome do livro Então Você escolhe o teu livro E aí É muito interessante Que eles separam Por capítulos Tipo como se fosse O Spotify O site deles Era bem antigo Estava bem Parado Mas recentemente Eles melhoraram tudo E voltaram E aí lá embaixo Eles sempre colocam As versões dos textos Então Como os textos São abertos Eles deixam As melhores versões Disponíveis dos textos Que os próprios Narradores Leem aqui Aí você pode baixar Por capítulo Ou escutar No próprio site Tá bom? Fica mais uma dica Do segundo site Que dessa vez É em francês Tá bom? Eu vou clicar aqui Pra gente ouvir juntos Só uma partezinha Do capítulo 1 Do Letras Mosqueter Tá bom? Vou colocar aí E a gente vai ouvir juntinho Só pra vocês entenderem Mais ou menos Só com um pouco Da qualidade do negócio Chapitro 1 De novo De novo De novo Os áudios são muito bons O pessoal aqui é incrível Você pode entrar Você pode entrar Inclusive Entrar em contato Com eles Tá bom? São bem abertos Também Adidas Legal Obrigado Valeu Acabei de assistir Um drama Coreano Com legenda espanhol Sendo que eu não estudei Demais Drama em coreano Com legenda espanhol Ótimo Ah inclusive Eu preciso deixar uma nota Aqui embaixo Pera aí Eu vou deixar uma nota Aqui o seguinte O programa Aquilo que eu vou mostrar Pra vocês O programinha Programinha Também Funciona Com Vídeos Do Youtube Que tem legenda Que tem legenda No caso do vídeo Do Youtube Qualquer áudio Que contém a legenda Eu vou falar um pouco mais Quando eu for falar E for usar aquele programinha Tá bom? Vou mostrar o de inglês Agora Que muita gente Gosta né De ler a parada em inglês E aí Gasta uma fortuna Usando Para uns cursos Algumas coisas assim Que tem Que tem alguns Textos Com Algumas outras Algumas outras informações Só que Aqui você tem Nesse English Reader Você tem bastante coisa Tá bom? Também deixei aqui Pra vocês O sitezinho Linkado E vou mostrar Pra vocês Um pouco Do site deles Que é um pouco Mais organizado Que eles separam Por níveis Você vai lá embaixo Você encontra Desde o A1 Até o C2 Sendo que os primeiros São os mais Digamos que o A Seja o mais fácil O B Seja o intermediário E o C O avançado Se tu tá Num intermediário Mas ou no B1 Você clica ali E escolhe Um dos livros Por exemplo Vou escolher qualquer um Aqui Esse aqui A Vida de Pi Por exemplo E aí de novo São os próprios As pessoas aqui Mesmo Que gravaram E estão Deixando disponível Por conta deles Por conta deles Então é bem interessante Esse aqui Não vou mostrar Esse aqui Tem que baixar E tem que ouvir De dentro Do celular Ou do computador Então eu vou deixar aqui Agora Tu pode ler online E somente escutar Com ele no celular Ou escutar ele direto aqui Beleza? Aqui também de novo Tem várias coisas aí Pra tu escolher A maioria de domínio público E a maioria Foram eles mesmos Que fizeram Tá bom? Fica aí mais uma Mais uma das dicas aí Sobre o inglês Agora eu quero passar um Que assim É muito pouco conhecido Pouco usado no Brasil Que é a própria Orwell da Amazon Cara Você paga tipo Uma mensalidade De tipo uns 40, 50 reais No máximo É mais ou menos O valor que tu paga Na Netflix E tu tem acesso A mais de 500 mil Assim a Amazon Não tá me patrocinando Não tô ganhando nada com isso Se tu clicar Em qualquer lugar E assistir Eu não vou ganhar nada com isso Tô falando que é muito pouco Usado no Brasil O brasileiro não entende Não conhece essa parada Mas tu não precisa baixar O áudio livro Ele fica na nuvem Fica na nuvem E tu escuta de lá E aí Assim Tem 500 mil De um monte de idioma Diferente E por 40 conto Por mês Aí tu tem acesso A uma cacetada De áudio livro Então fica mais uma Recomendação aí Se tu quiser ir Pra uma parte mais pro O problema da Orwell É que eles não fornecem O texto junto Então tu fica só Com o áudio livro Não tem o texto junto A não ser que tu tenha O livro original Só que muitas vezes O livro original Mudou de versão E tu não sabe Qual a versão Que eles gravaram O áudio livro Isso é um pouco De dor de cabeça Se você realmente Quer ter o livro junto Se você realmente Quer ter o livro junto Você tem que saber Qual é a versão Que eles gravaram O áudio livro Geralmente tá nas informações De quando você clica Pra alugar Um daqueles áudio livros Ali dentro da Orwell Beleza? Ficaram algumas Recomendações minhas aí Só Vou repassar elas De onde encontrar Porque agora Eu vou falar Sobre como fazer E daí Quando eu mostrar O programinha A gente vai começar A fazer junto Beleza? Deixa eu dar uma olhada Se vocês têm alguma dúvida Qual é o do site inglês? Ah é English e Reader Esse aqui Esse aqui English e Reader Manda aí Pra vocês English e Reader No caso Vai estar no PDF Também Beleza? Vou deixar no PDF Aqui também Tá? E o de francês É o Literature Radio Aí o seguinte Isso aqui é onde encontrar Agora você deve estar pensando Cara, mas como Como que eu faço? Ter a parada É uma coisa Então eu falei Antes Para que serve? Vou fazer aquele nosso Resuminho maroto aí Dos pontos que a gente Falou anteriormente Que eu sempre faço Vou colocar a tela grande Tela grande E o seguinte Para que serve Audio livro Ou texto em áudio Na minha concepção Aprendi Seis idiomas E acho que posso dizer Depois de ter usado Mais de uns Quinhentos Seiscentos Livros Para aprender os idiomas Para que eles servem? Se você usa texto e áudio Meio chatinho Tipo aquelas historinhas De que o João Tinha uma fazendinha Plantar a melancia E a Maria Era a sua esposa Você começa a pegar Pelo idioma Uma certa desconfiança De que Não existe como Aprender de uma maneira Divertida E aí você começa A tratar idiomas Como se fosse uma aula Como se fosse um Um negócio que tu precisa Trabalhar Para fazer De um grande esforço E que não tem prazer Momentâneo Prazer vai ser depois Que você ser fluente O problema De você fazer isso É que muitas vezes As pessoas estão cansadas Do trabalho Da rotina corrida E não querem Despender Energia necessária Para Querer Pegar E aprender Um idioma De uma maneira Tão laboriosa Assim Que te dê Tanto trabalho Mas tem como Você usar Esse tipo de coisa Áudio livros Principalmente Não os textos Chatinhos Se você gosta Daquele conteúdo Que você está consumindo Então Pra mim Pra que servem Os áudio livros Ou os textos E áudios Que não aqueles Preparados Para idiomas Mas Livros Que foram gravados Por pessoas Que funcionam Para nativos Daquele idioma Livros que foram Gravados Em francês Para que franceses Pudessem ouvir Isso são Áudio livros Pra mim Pra mim Eles servem pra você Um Melhorar a sua compreensão Dois Ganhar vocabulário Em um reino semântico Em um conjunto De palavras Que você gosta Se você Selecionou Livros E audiolivros Sobre produtividade Significa que você Gosta de produtividade Então Você provavelmente Falaria sobre produtividade Com algum nativo Porque isso faz parte Da tua vida E você precisa De um tipo Desse tipo de vocabulário Nenhum curso Ou material de inglês Vai te Ou de espanhol Francês Japonês Mandarim Vai te oferecer Esse tipo de vocabulário Por quê? Porque não é frequente Pra todo mundo Mas é frequente Pra você Quando você seleciona O teu próprio material Que não é um material De aprendizagem de idiomas Mas é um material Que você gosta De consumir Você pode adaptá-lo Se você souber Como fazer A tua própria realidade E se você Adapta ele A tua própria realidade Você passa a aprender Aquilo que é mais frequente Pra você Então pra mim Eles servem Principalmente pra você Melhorar a tua compreensão E aprender vocabulário Que é frequente Pra você E aí eu te passei Vários sites Vários recursos Onde você encontra Uma tonelada De audiolivros Que são grátis De alta qualidade E você pode escolher Se fosse na feira E não tivesse pagando nada E todos eles são Altamente legais E de uma boa qualidade Beleza? Ficou a... O japonês... Ah, tem, tem Tem pra japonês sim Eu vou te passar Eu passo no PDF Beleza? Aí o seguinte Pessoal Vamos ver Deixa eu voltar Minha câmera aqui Pra telinha Eu quero mostrar Pra vocês Como é que a gente Vai fazer Como é que a gente Vai fazer Essa parada Primeiro Você tem Algumas maneiras De fazer Então como fazer Como fazer Como fazer Você tem basicamente Duas maneiras Muito simples Qual é a primeira? Primeira maneira Solver Basicamente você tem Três Vou falar Eu vou falar Sobre essa E vou falar Só o que eu vou falar agora Solver Né? Não é nada Solver Quando Quando der na telha Tá indo pro trabalho Ouvi Vai ouvindo Né? A esmo Assim Eu Dessa maneira Pra que eu não fique sem contexto Eu tenho uma coleção deles Na minha cabeça Eu ouvi O O livro do Robinson Crusoe Sabe? Conhece aquele Livrinho bem famosinho Eu ouvi ele no idioma original Né? Em francês Então Foi bem interessante Um outro Teve um outro também É Que eu vi nesse contexto Que foi o Don Quixote Do Miguel de Cervantes Eu também ouvi nessa Quando eu tava no ônibus Indo pra faculdade Eu lembro bem disso Né? Foram incontáveis horas De ônibus Incontáveis horas Na companhia Do Don Quixote Muito interessante E eu só ouvia Não tem mais nada Só ouvia Como se fosse uma rádio Só ouvia Agora Você pode fazer o seguinte Ouvir E ler Ao mesmo tempo E aí Se você ouve E E vai acompanhando Junto com o autor O que você deve fazer Aí eu vou fazer Quando a gente pegar Aquele programinha Mas O que eu quero passar Aqui pra você É o seguinte Se você tá ouvindo E lendo Ao mesmo tempo Evite ficar parando Então Vou até escrever isso aqui Evite Evite parar Para Caçar Palavras Se essa aqui Esse aqui é o 2 No caso Se você escolher Essa modalidade aqui Veja que são modalidades Tá? Um não escolhe a outra Mas tu tem que escolher Se tu escolher Essa modalidade aqui Por que é melhor Você evitar Parar E ficar caçando palavras Porque Você quer mais Quantidade Que Qualidade Quando você escolhe A modalidade 2 Aqui ó Você tá Prezando mais Pela quantidade De material Que tu vai consumir Ou seja Na quantidade de palavras Que o cara vai falar E você vai ler junto com ele Do que necessariamente A qualidade Se você quer mais quantidade Isso também serve E melhora muito A sua compreensão E vez ou outra Aquelas palavras As frases Inclusive Que vocês vão ver No livro de Francis Que eu peguei agora Que é um livro Um pouco cabeludo De entender Então Muitas frases Eu entendo apenas Pelo contexto geral Da história Tem alguma coisa de errado Nisso? Absolutamente Não Por que? Porque Essa modalidade aqui Busca principalmente Mais a quantidade Do que a qualidade Agora a terceira modalidade E aí? Você pensa Cara Essa aqui A modalidade de número 1 Tu gasta muita pouca energia Do teu dia pra fazer Tu já tá no busão É só pegar e ouvir Então Tu gasta quase nenhuma energia 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 no teu dia Tua própria energia De trabalho De esforço De estudo Tu gasta muito pouco Aqui O retorno daqui Também é pouco O retorno daqui É médio Porque tu gasta Energia média Tu fica ali Tu gosta da parada E tu tá acompanhando Ao mesmo tempo Tu gasta uma certa Energia Mas nada que te prenda A você não começar Porque tu acha que vai Se cansar demais E acho que realmente Vai estudar Quando eu uso Esse nível de energia 2 Aqui Essa segunda modalidade Aqui Geralmente quando eu chego Do trabalho Tô um pouco mais cansado E tudo Então Eu uso isso aqui Como um meio de entrar No meu relaxamento Uma parada De se esforçar tanto Então Essa é uma hora Muito boa Em que eu somente Relaxo Escuto E vou acompanhando Junto com ele Agora Se eu quisesse Gastar mais energia E a terceira modalidade Seria essa A terceira modalidade É o seguinte É você 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 ouvir Anotar Ou salvar Alguma palavra Quando eu recomendo Que você faça Essa terceira aqui Quando você tem Muita energia Quando Tu tem Muita Mas Mas muita Opa Muita Energia Quando tu tem Assim Muita energia Domingo de manhã Tá com a pilha toda Aí tu pode fazer isso Na grande maioria das vezes Se tem alguma palavra Que eu quero salvar Que eu encontre ela Fazendo essa modalidade aqui E se tem uma palavra Que eu quero salvar Eu faço isso depois Um outro dia Final de semana Uma outra hora Eu faço isso Depois Por que? Porque quando Daqui a pouquinho Que a gente vai fazer junto Vou te explicar Por que eu acho mais interessante Porque Aqui Eu coloquei aqui Porque aqui você quer mais quantidade Aqui você quer mais Diferente Porque aqui você quer mais Qualidade Qualidade Do que Quantidade Resumir maroto De como fazer Que a gente já vai entrar na prática Que eu vou te mostrar Principalmente esse nível 2 Com o programinha Beleza É o seguinte Como é que você vai fazer Para usar texto Áudio Primeiro Ou só ouve O negócio E já era Não precisa nem ler a parada Só ouve Só ouve Quando se fosse um podcast A rádio e tal Só ouve Beleza Quando você vai Usar uma energia Mais ou menos média Ouvir e ler Ao mesmo tempo O que você pode fazer É quando você chega no trabalho E está um pouco cansado Mas ainda tem um pouco de energia Para ler alguma coisa Ou para escutar Prestando bem atenção É a segunda modalidade É a que eu vou mostrar Aqui junto com vocês Por que? Porque a terceira modalidade A gente quase nunca Quer fazer isso aqui Que é quando você Ouve um negócio E salva algumas palavras Eu prefiro então Não ficar ouvindo Parando E salvando Mas que eu vou ouvindo Ao longo do tempo E só marco as palavras Vez ou outra Se eu pegar um livro Eu vou arriscando As palavrinhas com lápis E por enquanto Que eu estou lendo Me expondo A maior quantidade De palavras Aqui Nessa segunda modalidade E aí depois Eu vou criar meus cartões Eu quase nunca faço isso aqui Que é de eu pegar Parar minha leitura E ir lá Salvar alguma palavra Alguma coisa Quase nunca faço Essa terceira A maioria das vezes Eu faço a segunda E preparo um campo Para um dia Pegar e salvar Aquelas palavras Se é que eu voltar A salvá-las Mas eu prefiro Usar o número 2 Com esse tipo de mídia Como você usa Ou ouve Ou só ouve e lê Ou aí se você tem energia Pegue ouve Vai lendo Vai anotando Vai fazendo tudo aquilo Que tem que fazer Se você acha Que tem energia Suficiente para fazer isso Tá bom Qual dos três é o melhor Cara Não tem para te dizer Qual deles é o melhor Tem que adaptar a tua rotina Tem energia Tem tempo Faz o terceiro E gosta Experimenta para ver Tá com menos energia Tem tempo médio Mas menos Não quer que o teu Estudo de idioma Seja parecendo Um quartel general Tem que fazer isso Tem que fazer isso Tem que fazer Então Fica mais de boa Só escuta o cara E vai acompanhando junto Que a tua compreensão Vai melhorando Isso não tem tempo Tem que ir para o trabalho Tem que ir de lá para cá Daqui para lá Então deixa aí Para tu sempre ouvir Para sempre ter alguma coisa Interessante que tu gosta Para você ir aprendendo E se expondo aquele idioma De uma maneira interessante Vamos falar sobre o aplicativo Quero saber sobre Se tem alguma dúvida Alguma coisa Não esquece de mandarim também Mandarim eu desconheço Mandarim só história chatinha Site com história chatinha Não conheço nenhum site bom De mandarim com A não ser o próprio Aurobo Grátis assim Não conheço Porque assim Nada contra Nada contra o governo chinês Mas é um Principalmente se for De uma maneira simplificada Que é o da China continental É bem difícil De você encontrar Material deles Lá né Porque é um pouco fechado Não tem acesso Ao YouTube Esse tipo de coisa Então é bem fechado É difícil de você encontrar Esse tipo de material Que é deles Dos nativos Para nativos É difícil Se tu for bem Do meio assim Bem entrosado lá E eu conheço bem pouca gente De lá Beleza? Eu não desconheço Mas eu vou colocar O que eu conheço ali Que tem umas histórias Que são meio chatinhas Mas pelo menos tem Beleza? Tem alguma dúvida pessoal? Que daí eu já vou entrar Vou mostrar aquele site Aquele Aquele O programinha maneirinho Que daí a gente faz junto A gente Pega o que eu tô fazendo E a gente vai A gente vai fazendo juntos Para que você entenda bem Como é que ele funciona E aí tu pode usar no celular também Ou no teu computador em casa Beleza? Sem dúvidas Certo? Então vamos lá Mostrar esse Mostrar como é que vocês vão fazer E como é que vocês podem usar Esse programinha bem maroto Vou recolher aqui Beleza? Agora pra prática Isso mesmo O nome do programa Gurizada Pessoal né Vocês não sabem o que é Guri Guri Quando sou seu rapaz Ou todo mundo que tá aí O nome do programa Workoutbook O nome desse programa É isso aqui Workoutbook Um nome estranho né O negócio até me corrigiu Tipo Não existe essa palavra Eu sou um russo que criou Tá? Foi um russo que criou O programinha Vou abrir o próprio site dele Vou abrir o próprio site dele Assim O programa é simples Incrivelmente efetivo O que o programa faz? Foi um russo O cara bem gente boa Incrível o programa dele Funciona com uma beleza Vamos fazer Eu vou fazer junto com vocês Vou explicar como é que funciona E antes de eu abrir De a gente fazer junto Qual que é a intenção do programinha? Ele simplesmente faz isso aqui ó Separa Um áudio Por Frases O cara conseguiu Dar um jeito De fazer com que o programa dele Leia um áudio Inteiro né Tu coloca Tu sobe o áudio Do teu de livro Do teu texto Blá E ele entende Quais são as frases Até um de um ponto ao outro E o que ele faz? Ele lê e para E ele deixa na tua frente Tipo Se tem legenda Ele deixa até a legenda junto O que o cara falou E a legenda embaixo E tu pode fazer um monte de coisa Deixar ele ir pra Pra frase da frente Pedir pra ele repetir A mesma frase E numa interface No aplicativo Na interface do aplicativo Do programa Mega simples Porque a maioria dos programas Que eu via Que ajudava A tentar fazer Algo parecido Era mega complexo Um milhão de botão Nossa E eu Pra mim não funciona muito Né Então Pra mim tem que ser um negócio simples Vou deixar o site do cara aqui Site Clique Aqui Para acessar Vou colocar aqui no pdf Primeira parte da senha Vai ser russo Porque o cara O cara é russo 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 Beleza Vai ser a primeira parte da senha Provavelmente vai ter uma segunda Tá bom Uma guarda Segundo no coração Então Tu sobe um áudio Ele vai ser Ele separa Ele separa Ele entende Quando são as frases E aí ele vai te dar Mais ou menos O que que você tem que fazer Pra você seguir E aprender E usar aquele negócio Que você tá usando Vou colocar o meu aqui Vou abrir o meu Então Basicamente O que que você faz pra usar Você entra no site do maluco E aí Se é pra Android Se tu vai colocar no celular Tu baixa o negocinho do Android aqui Se é no Windows Tu pega e baixa aqui Clica em download Ele vai fazer o download Do programinha É totalmente grátis Sem Sem preocupação nenhuma De Malware Qualquer coisa do tipo Nem no celular Nem no computador E aí tu baixa e instala Fazer a instalação normal Seja do computador Ou do celular Eu não preciso fazer isso Agora O que que eu vou fazer Vai ser o seguinte Eu vou abrir aqui Com vocês O programinha Deixar uma telinha Mais ou menos De boa aí Deixa eu tirar essa parte de baixo Antes de eu mostrar pra vocês Eu vou colocar Lá no iniciozinho Do meu ódio Tá bom? Assim ó Programinha russo Programinha russo Boa ideia Vai ser russo então Vai ser Programinha Programinha russo Programinha russo Tá? Programinha não é russo Até a interface dele Tá em inglês Acho que dá pra Até botar em português Mas o que que eu vou fazer? Eu vou voltar Então esse aqui é o programinha Tá? Então o que você vai fazer? Você vai pegar um daqueles Audio livros Que eu recomendei pra você E tu vai abrir ele Depois que você instalou o programinha O que você vai fazer? Você vai clicar em open Lá em cima Né? Esquece tudo que tá lá embaixo Só Só presta atenção lá em cima Esquece tudo ó Você vai clicar em open Que é abrir Tá? Basicamente abrir Aí o que que você vai fazer? Clicou em abrir Você vai escolher abrir mp3 Que é basicamente O arquivinho que você baixou Seja lá do texto E áudio Ou do vídeo Por isso que eu falei Que dava de colocar vídeo no YouTube Você pode baixar só o áudio do YouTube Tá? Ou as vezes tem uma palestra Do TED Talks Pensando Antes de eu falar sobre isso Eu quero te mostrar O áudio que eu vou abrir Eu vou abrir esse aqui Olha ali Esdrava ali Tá? Cliquei em abrir Fui lá na pasta E abri ele por aqui No aplicativo a mesma coisa Antes de eu passar Pra te explicar aí Como a gente vai usar juntos Eu quero te falar o seguinte Pra essa aula daqui Eu gravei uma aula separada Que é uma aula separadinha De como você configura Um aplicativo Secundário aqui Se você quiser criar os cartões Com áudio aqui De dentro do áudio livro Tá bom? Então eu separei Eu criei uma aula separada Só pra te mostrar isso Também essa aula Vai estar dentro do PDF Tá bom? Ela vai estar aqui embaixo Vou colocá-la aqui embaixo Você vem aqui e vai clicar Clique Clique aqui Para acessar A aula Do programinha Maroto Que ajuda Tu a pegar Os áudios Para colocar No Enki Porque senão Eu ia falar sobre dois programas Ao mesmo tempo E aí Poderia confundir a tua cabeça Vamos ficar só com o programinha russo aqui Que já é bem simplesinho E bem bom de você pegar Pela coisa Abriu ele? Instalou? Vai abrir o áudio livro Clica em open Vai em open file E escolhe o MP3 Que você Que você Que você quer abrir No caso Deixa eu clicar aqui E vem em open De novo Então E ele salva Obviamente ele salva Eu estou mais ou menos Na metade desse capítulo Eu vou voltar Lá no comecinho Para você entender Mais ou menos Como ele funciona Deixa eu tirar isso aqui Para ele não mostrar Eu vou te explicar Os botõezinhos Lá de baixo Como a gente vai usar A primeira aqui A primeira A primeira O primeiro botãozinho Ele vai Selecionar a primeira frase Como eu disse para você Ele vai separar A maioria do livro Em frases Então quando você Clica para ouvir Vou colocar o meu O meu negocinho Para a gente ouvir junto Ó Pera aí Quando você clica Para Quando você clica Para ouvir Olha o que vai acontecer Se não tiver Se não tiver Fala Eu vou passar Para a próxima Ó Veja que ele separa Em trechos Ó Ele falou O meu rei de Balzac E parou Porque ele Ele identificou Um ponto Ele identificou Que aí tem Tá vendo As 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 falas aqui Ele identifica Quando tem gente falando E quando não tem E ele vai falando E vai pausando Nesse caso Esse arquivo aqui Ele tem Ele tem Legenda Então o que eu posso fazer Eu posso simplesmente Clicar e mandar Ele falar O que está escrito ali Olha só E eu posso pedir Para ele repetir De novo Essa Essa frasezinha Aqui de novo Se você já é mais brabão E não precisa ficar Pausando A todo tempo O que você faz É simplesmente Apertar esse botãozinho Então Primeiro botão Ele volta no começo É Volta no começo Nesse outro botãozinho Do lado Ele toca a frase anterior Ele volta a frase anterior Frase que ele Identifica automaticamente Tu não faz nada Tu só bota o MP3 E ele que identifica Nesse aqui Ele toca a frase A próxima frase Bem em ordem Última Primeira frase Toca a frase anterior Toca a próxima frase Essa aqui É a próxima frase Pausou Aí se eu quero tocar A próxima frase E ele vai E ele vai pausar Se eu quiser tocar Essa frase de novo E o terceiro botãozinho Botãozinho maroto Sem parar Tem regra do imunção Tá vendo Bagulho tem as legendinhas Que ali embaixo Pode selecionar elas Copiar e fazer Alguma outra coisa depois Aqui se segue Aqui ela toca A próxima frase E aqui ela vai lá Pro final do Pro final do capítulo Tu quase nunca Usa esses botões O que é interessante Aqui Vou tirar esse negócio aqui É o seguinte Ah Como colocar no link Isso Vai ter Aí eu vou Vou fazer um negócio Separado Que você grave a própria Você grave o próprio áudio Daqui e coloque lá Eu não Não achei que seria interessante Fazer isso E configurar um outro Um outro negocinho Junto com vocês Não aqui Nessa mesma aula Deixa eu Acho que assim Fica mais clean Né Acho que assim Fica mais clean Então O que a gente vai fazer Eu vou mostrar Como eu faço Né Vou mostrar como eu Como eu uso O programinha maroto dele Deixa eu Ir pra baixo aqui Pra essa tela ficar branca Aí E aí o O negocinho fica na frente Fica bem no meio Isso Agora A gente vai A gente vai fazer o seguinte Aqui O rosto não Tô brigado com a rosto É Pois é Não 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 Vamos entrar em Não vamos entrar em política Mas o O cara não tem Obviamente não tem nada a ver com a história Seguinte Como a gente vai usar ele Aqui Esse programinha aqui Ele No próprio site dele Ele já entregou alguns livros Que tem A legenda E também tem o livrinho Você entra aqui dentro do site E clica aqui ó Onde pegar Audio livros Aí Ele te dá vários aqui ó Só clicar em more aqui Ele vai te dar vários Que ele mesmo fez E colocou ali Por que que eu tô falando Que ele mesmo fez Porque aqui nesse caso Esse Esse livrinho aqui Que tem aqui Ele tem essa legenda embaixo Que fui eu que fui sincronizando Foi o que fui fazendo Olha só Quando eu quero sentar aqui E realmente aprender o francês Ou pelo menos Me expor ao francês A única coisa que eu faço é Tocar uma frase Essa frase por exemplo Que tá aqui Eu vou tocar ela E eu vou ficar olhando Na parte de baixo né Onde tá a legenda Eu posso tocar Posso tocar A próxima frase Se eu encontro alguma coisa Que eu não conheço Por exemplo Essa palavra aqui ó Tá vendo Ele tá me dizendo aqui ó Se eu não sei o que Que eu posso fazer Essa é a parte inteligente Do programa Não preciso parar E ir lá Criar o bagulho O cartão do Enk O que que eu faço Eu salvo pra depois E essa que é a genialidade dele A única coisa que eu faço Quando eu tô aqui E pego pra usar o programinha É simplesmente acompanhar O que o cara tá falando E acompanhando os escritos Aqui O que que você vai fazer Você vai selecionar a palavra E vai clicar nesse maisinho Aqui ó Essa aqui ó Clicar aqui Quando tu clicar aqui Ele vai abrir Essa telinha Você só vai Apertar em ctrl enter O que que ele vai fazer Ele vai criar um arquivo Em que você vai salvando Em que você vai salvando As tuas palavras E depois tu faz Os teus cartões Tu não precisa fazer agora Basta selecionar Vou fazer de novo Seleciona a palavra Clica no wzinho E dá um ok De novo Selecionar a palavra Clica no wzinho E dá ok Quando ele fizer Quando você fizer isso Eu vou abrir Eu vou abrir O negócio Onde ele tá salvando O tipo de arquivo Que ele tá salvando Ele vai salvar junto No mesmo Ele vai salvar No mesmo No mesmo lugar Onde você No mesmo No mesmo lugar Onde você Onde você salvou Esse áudio Deixa eu atualizar aqui Ele vai salvar Como documento Como documento De texto E aí Aqui dentro Vão estar todas as palavras Disciper Levre E qual foi Qual foi o outro Que eu Não foi expression Não cheguei a salvar Expression Não Disciper Ele cria Esse Esse negocinho aqui Olha aqui Eu vou Tirar ele daqui Ele cria esse Esse bloquinho De notas No mesmo lugar De estar salvo áudio Com as palavras Que tu Com as palavras Que tu salvou Quando você fecha O programa As palavras ainda Estão salvas ali E você sabe Que essas palavras Você tem que Aprender depois O bom disso aqui Não vou salvar O bom disso aqui É que Tu simplesmente Pega Coloca ali E se expõe O idioma De uma maneira inteligente Você sabe como fazer E aí depois Se você quiser Colocar no Enki Você simplesmente Pega aquelas palavras ali E cria um cartão Usando o buscador múltiplo Ou tu vê aquela aula Aquela outra aulinha marota Que eu separei pra ti Eu configuro lá Um programinha Que ele é capaz De tirar o áudio De dentro daqui E colocá-la no Enki Se você quiser salvar Por exemplo Essa frase aqui Com essa Com esse pedaço De áudio aqui Bem simples Como fazer Basicamente Você não vai precisar Configurar Muita coisa Alguma coisinha Que você vai precisar Configurar Só pra tirar ele daqui E colocar lá Quantas vezes eu faço isso? Quase nunca O maior intuito E a maior vantagem Desse programa É que Você pode ouvir Os livros Os audiolivros Por frase Então você Simplesmente Ouve uma frase E depois ouve outra E ele para Quando ele identifica Que tem um ponto Que tem Uma frase Que você deve parar Ele simplesmente para E quando você precisa Deixa eu parar de falar Enquanto o cara está falando Se você precisa Parar Uma vez ou outra Sair E depois voltar Ele salva pra ti Onde foi que tu parou E aí Isso é ótimo Pra você Continuar Daqui Bom Parei daqui E daqui pra frente Eu vou continuar E aí você simplesmente Continua depois Que você volta Você continua De onde parou O que você pode fazer também Que é uma estratégiazinha E eu finalizo Essa nossa Essa nossa aula de hoje Nem sei Acho que a aula Ficou curtinha Não ficou tão curtinha E aí eu finalizo Pra mostrar pra vocês O seguinte O que você pode fazer também É Nesse botãozinho Aqui embaixo Se o livrinho Que você está usando Ou até mesmo O vídeo do YouTube Que você subiu aqui Que tem legenda Como é que você sobe as legendas Você vai aqui em Open de novo Abrir Essa aqui Open Subsidial Files Abrir as legendas Quando você tem as legendas aqui Você não quer ficar olhando a legenda Você tira a legenda Né Ó Ele está marcando aqui Você tira Aí você simplesmente Ouve a frase Sem olhar a legenda E aí depois Você manda mostrar Aí quando você Quando você manda mostrar Ah então é Então é isso que significa E aí você pode salvar Uma outra palavra Se você quiser Beleza Então vamos fazer o seguinte É Vamos ouvir mais um pouquinho Eu vou só Mostrar os botõezinhos aí É Para mostrar que a maioria das vezes Eu faço isso aqui Como fazer Ouvir e ler ao mesmo tempo Eu simplesmente vou ouvindo E vou lendo Só Eu não pego Não salvo muitas palavras No link Por enquanto não Por que? Eu quero voltar a ter O costume de estar em contato Com o francês Esse é um ótimo modo Para você Se está travado No teu idioma Se tu não está conseguindo Criar uma rotina É um ótimo modo de começar Você simplesmente Ouve e lê junto Para você ir acompanhando O conteúdo Tá bom? Fazer um pouquinho aí Só para vocês entenderem Como é que é E aí a gente pode finalizar Essa A gente finaliza essa aula Valeu? Vamos lá Vou mandar Tocar o próximo E daí a gente Eu vou Eu vou parando A legenda Eu vou lendo junto A legenda Eu estou passando Ele parou Eu que estou passando No próprio teclado Por que a tua jolie colher De fazer me amar A propos de um silêncio Quando eu descobri Esse programa Eu falei Cara Que negócio genial O cara consegue Separar o áudio Por frase Isso torna O teu trabalho Muito mais fácil Para aprender Então se você tem o áudio Geralmente você tem O livro junto O livro que eu mostrei Os sites que já Fornecem o livrinho junto Você pode colocar aqui O livro e ir acompanhando junto Então Isso é É sensacional O programinha Vale muito a pena De graça E se você sabe Como fazer Se você tem a estratégia Tá Se você tem a estratégia Você tem uma ótima ferramenta Aí para você usar Tá bom Outros recursos Que você quer Que você pode usar Eu vou Eu vou separar aqui Eu não tinha pensado Em falar isso Não estava Não tinha preparado Para falar isso Para falar Outros Outros Recursos Que tu também Pode usar Um Vídeo do youtube Ó Vídeos Do youtube Só o áudio Só o áudio Do vídeo Do youtube Só baixa o áudio Baixa a legenda Abre o áudio Abre a legenda A mesma coisa Ele vai conseguir fazer Vídeos do TED Vídeos do site TED TED Talks Você pode também Ter algum arquivo De podcast Podcast Aí você pode ter Algum textinho Ou textinho Da internet Texto Com áudio Da internet Só isso Colocou lá Subiu a legenda Já era Né Já era O programa Está pulando Para você usar E aí você vai Acompanhando junto Com o texto E vai ouvindo junto Mas principalmente Use a função De que ele para Depois de cada frase Isso é bom Para você começar Depois de um tempo Você solta E deixa o negócio Andar Tirando lá As legendas Independente se o teu programinha Se o arquivo Que tu colocou Já vem com as legendas Todos esses aqui Que o cara recomendou Já foram feitos por ele Está aí disponível Contudo gratuito Que é livre de Direito autoral Você não vai ter problema Com isso Bom Eu só li Fico para aqui A gente se vê Na próxima live Espero que vocês tenham gostado Tem sim Liliane Para mobile Tem sim Aqui ó Você entra lá No site dele Aí você entra aqui Download para Android Não tenho certeza Se o cara fez Para iOS Mas mobile tem Aqui ó É só tu usar E ele Aparentemente ele mantém Atualizado E é a mesma São as mesmas funcionalidades Né Tem a legenda Vai parando Depois de cada De cada frazinha E aí você abastece Com aquilo que você achar Mais interessante Te dei a gasolina Olha só Te dei a gasolina Mostrei onde encontrar Te dei o carro Para você andar E mostrei como você vai fazer Para andar com ele Né E agora eu estou te dando Umas alternativas Que você pode usar De gasolina alternativa Beleza Eu espero que vocês tenham gostado Do programinha Tudo que tenha Um texto E também tem Um áudio Você pode colocar Ali dentro dele Beleza E aí vai ajudar vocês A ir aprendendo os idiomas Acompanhando aí Ele tem vários Livros Com a legenda Já sincronizada Você baixa um arquivo De legenda na internet Que vem de um filme Por exemplo Você quer só ouvir o filme E você tem o áudio Daquele filme Ou daquele vídeo do youtube Você sobe o áudio Sobe a legenda Faz exatamente como eu fiz aqui Clica em open Primeiro abre o mp3 Depois clica em open de novo E abre a legenda Se esse daqui Olha que genial também Ela vai ficar gravada Sim Se esse Se esse Se esse negócio aqui Tivesse duas legendas Por exemplo Tivesse uma legenda em português Que alguns vídeos do youtube tem Legenda em inglês Em português Eu clicaria aqui E clicaria em Abrir Legendas secundárias Aí o que ele faria Ele ia duplicar isso aqui Ele ia duplicar Essa coluna aqui Com a legenda em cima Em português E embaixo Ele ia colocar em inglês E aí Do mesmo jeito Andava a legenda de cima Andava de baixo É bem interessante O programinha Mas a funcionalidade Básica dele E a única Que você tem que usar Na minha concepção É A separação das frases Que o programa consegue Identificar quando tem uma frase Que o cara fala e para E isso é incrível De você usar Principalmente quando você está no começo Depois de um tempo Só a oportunidade de você Estar acompanhando E poder estar lendo Embaixo Já é incrível Valeu pessoal Espero que vocês tenham gostado É Achei que eu leitou Repetição Workout e Book É Eu não sei Eu não sei bem como é que está No Não sei bem como é que está Na Google Play Mas dá uma olhada lá no Dá uma olhada lá no site dele Que o site dele Obviamente vai Mandar você para o lugar certo Beleza pessoal É Um grande abraço para vocês A gente se vê na próxima live Onde eu vou Trazer mais coisas aí para vocês É Provavelmente a gente fale Sobre produtividade Ou É Vocabulário Vocabulário frequente Na próxima live Tá bom Ainda vou decidir sobre o que a gente vai falar É Valeu pessoal Gostei muito que vocês participaram Mais uma vez É Muito obrigado Deixe teu like aí Que ajuda A gente espalhar A live aí no YouTube Por tanto que ela fica disponível Tá bom Mandar o PDFzinho maroto Para vocês amanhã Tá bom O nome vai ser o Programinha Russo Tá bom Sem Sem entrar em politicagem Tá bom Programinha Russo Beleza Vai ser o PDF aqui Você vai ter acesso ao link do programa Que você pode usar Todos os outros sites Eu vou colocar mais alguns sites Que eu achar interessante Para vocês Tá bom Um grande abraço Para vocês Valeu João Liliane Bruna Todo mundo que Todo mundo que sempre Eu comprei o ending também Valeu pessoal Marco Rodrigo Valeu pessoal Até mais A gente se vê Na próxima live Tchau